Divisão 4, Caio. Na última, o acesso não veio. Ah, Tiagão, nesse nível online, ficar na mesma divisão já é algo pra ser comemorado. Mas de repente, com 3 pontos hoje, já dá pra começar a pensar em subir. E rola o melão, tá valendo o jogo. E esse jogo promete. Confira aí a escalação do Bayern de Munique pra hoje. Veja aí a escalação do Borussia Dortmund. E a gente tá vendo uma formação tática bem com certeza. Piszczek! Defesa tranquila, o goleiro tava bem posicionado. Vidal. Lewandowski. Olha o cruzamento. Miller. Gol, gol, gol! Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear pra Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo Thiago Leifert. Muito obrigado. Mictarian. Perderam a bola. Miller. Está sem marcação e ele vai avançando. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Sócrates. Burki. Smelts it. Aubameyang. Thiago. Que roubada de bola, hein? Vidal. Olha a chance. Não passou pelo zagueiro. Thiago. E entrou. Gol! Lundogan. Lundogan. Sócrates. Kagawa. Bom corte ali no meio. Robin. Aubameyang. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Passou como quis pela marcação. Bem na dividida. Miller. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Reus. Gundogan. Mictarian. Aparece bem a defesa para fazer o corte. Robin. Ele se livrou da bola. Apresentasso para o adversário. Aubameyang. Fui embora pela linha de lado. Miller. Vidal. Schmelzer. Gundogan. Mictarian. Mictarian. Robin. Saiu a conclusão. Outra finalização desse. Até eu vou vaiar aqui, hein. Uh. Muito ruim. Robin. Está difícil manter a posse de bola. Smelt, Zé. Sérgio. Saiu pela lateral. Saiu pela lateral. Kagawa. Lundogan, maravilha de interceptação no meio Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte Está valendo tudo isso aí, roubou a bola Ribeirinho e ficou na mão do goleiro Saiu a bola, é lateral Mictarian, Bayern de Munique pega a bola de volta Aubameyang Thiago Iberi Robben Miller, a batida, a tráfia no rebote Que isso, goleirão, está louco? Ribeirinho, gol, 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 gol Do Bayern de Munique Não perca a conta do placar E nós ainda estamos no primeiro tempo Lundogan Teremos um minuto de acréscimo segundo a arbitragem Miller Lewandowski Sócrates Acaba Está valendo Começa o segundo tempo E todos nós estamos esperando um jogo um pouquinho mais disputado Alaba Alaba Lewandowski Lewandowski Olha o chute do Miller Pegou no travessão, está viva Lewandowski Bateu de cabeça e guardou Gol O goleiro se desespera O técnico até se sentou de novo O time dele simplesmente não entrou em campo hoje A coisa não para de piorar para o goleiro É só mandar para o gol que entra Que fase Essa bola baixa no cantinho Complica muito a vida do goleiro, Thiago Mectarian Hum, se essa bola passa o perigo era enorme Passe precipitado por ali Hum, se a bola passa ia deixar o companheiro na cara do gol Kagawa Iberri Lam Lewandowski Thiago Thiago E ele deu o pênalti Penalidade máxima E aí é pênalti E vai tomar cartão vermelho, hein E é impressionante como ele prejudicou o time nesse lance, Thiago É Cássio, é Cássio, é gol De pênalti Vai pintando uma goleada histórica por aqui Opa, falta duríssima Vai para o chuveiro, hein Caio do céu era para amarelo Isso aí o cara levou na conversa Ele não quis se comprometer O jogador já tinha amarelo Seria o segundo Teria que ter sido expulso Miller Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido Perdeu o tempo do lance O treinador mandou compor ali uma linha burra Que é a famosa linha de impedimento O problema é que um só erro de um jogador E ele deixa o adversário cara a cara com o goleiro Livre para marcar Thiago Tem time que não sabe jogar com vantagem numérica, Caioba Mas não é o caso aqui O segredo é aproveitar quem está sobrando O adversário nunca vai conseguir marcar todo mundo Ele estava bem pertinho do gol Foi só bater e sair para comemorar O bom posicionamento que fez a diferença, Thiagão O jogador que é oportunista está sempre no lugar certo Na hora certa Veio o chute E ele está botando o goleirão para trabalhar, Cai Está jogando com personalidade Ótima atuação até aqui O time ganha um lateral por ali Bumeus A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra O impedimento está marcado Robben Vectarian Será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio? Vamos ver Como sabe empurrar o time essa torcida do Bayern de Munique Não tem essa de alemão contido, Serinho, não E dentro de campo isso fez toda a diferença Só que pegou o goleiro sensacional Olha lá o tradicional, agarra a garra na área A bola se perde em lateral E eles perdem a bola Vidal Lewandowski A marcação chegou Olha o cruzamento Olha o dia Ele tomou a bola E pelo jeito Essa fatura já está liquidada E é do Bayern de Munique Direto para o mão Spalma o goleiro Vectarian Lançamento sensacional Para o Aubameyang Entrada bem feita Só na bola Thiago Robben Foi quase Escanteio Sempre uma boa chance Javi Martínez E ele manda o perigo embora Olha a chance E o goleiro faz milagre O escanteio já vai ser cobrado E ele tira o perigo dali Bateu direto Carimbou a zaga Bateu para o gol Pegou na famosa Orelha da bola E mandou para fora Foi uma falta dura O juiz tem que mostrar Autoridade agora Agora ele não se complicou Caiu Agora não Mas o jogo que ele está fazendo É ruim Arriscou para o gol Desta vez ele errou Caiu Mas ele está chamando o jogo no ataque Thiago Faz uma partida muito boa até aqui Fim de jogo E a gente só viu um time em campo hoje Caiu Você esperava essa vitória tão fácil? Não Não esperava não E imagino que nem os próprios jogadores estavam contando Miller Goal E aí E aí E aí E aí Tchau.